Hoje eu vim aqui te fazer um convite especial. Estamos com vários cursos de aperfeiçoamento para você profissional melhorar cada vez mais e atender melhor o seu cliente. Olha quanta novidade! Temos aperfeiçoamento em colorimetria, onde você aprende as técnicas de strong balaiage, reflexos, luzes, perfeita cobertura de branco e o melhor de tudo, mantendo a saúde capilar. No cortes ensinamos cortes estilizado, visagismo e a recuperação da fibra. Temos a parte de química, onde ensinamos a transformar o seu cabelo cacheado em liso, o liso encaixeado, abertura de cacho e desobstrução de formal. E como sempre, visando a saúde capilar. Então, o que você está esperando? Corra! Faça sua inscrição conosco, porque são apenas 10 vagas por alunos. E são cursos intensivos, rápidos e com muito conteúdo. Liga pra gente! Telefone 2522-4994. Precisa cuidar melhor do seu corpo e sua saúde? Quer melhorar sua forma física? O lugar ideal é a Curves. Academia só para mulheres. Método divertido, rápido, seguro e eficiente. Em apenas 30 minutos, você perde até 500 calorias. Curves, fortalecendo mulheres. Nas duas fases de Eva, a bela e a fera, um certo sorriso de quem nada quer. Sexo frágil, não foge a luta, e nem só de cama vive a mulher. Por isso não provoque, é cor de rosa choque. Oh, não provoque, é cor de rosa choque. Não provoque, é cor de rosa choque. Por isso não provoque, não, é cor de rosa choque. Olá, pessoal! Setembro chegou, né? Tá quase acabando esse inverno aí, primavera chegando pra gente. Muitas flores, muita paz e muita alegria, né? Se Deus quiser. Passou mais de meio ano, estamos sempre aqui com você, trazendo muita coisa bacana. E o programa de hoje, né? Vai falar da importância de você. Isso mesmo. Todos somos diferentes. E por isso mesmo, tão especiais. Cada um tem algo único, que mais ninguém tem. Valorizar-se a si mesmo é o princípio básico, segundo o qual todos deveríamos conduzir nossa vida. Aprenda a conhecer-se. Orgulhe-se do que você é. Assuma-se como você é. E principalmente, ame-se todos os dias da sua vida. Quando você se aceita, você se liberta, porque não precisa que ninguém aceite você. Se aceitar é se amar com suas qualidades e defeitos. É não precisar que ninguém diga quão bela você é, ou como você é inteligente e autêntica. Você deve ser a primeira pessoa a dizer isso, acima de tudo. Você deve ser a primeira pessoa a acreditar que é maravilhosa. Afinal, se você não acredita em você mesma, quem irá acreditar? Pense nisso, gente. Se você não acredita em você, quem é que vai acreditar? Bem, o programa hoje está bombando, sempre com muita informação e dicas bacanas. E começando, como nós falamos, sempre vamos ter uma dica e uma informação sobre as alopécias. E o nosso título hoje vai ser uma alopécia muito difícil de tratar. Talvez você conheça alguém, ou até se identifique, que é a tricotilomania. Nome difícil, né? Vamos conhecer um pouquinho dessa doença? A tricotilomania é provocada pelo hábito de arrancar o cabelo ou por penteados que aquerratam tração constante na raiz do cabelo, causando assim uma alopécia traumática. Há uma ou mais áreas assimétricas de perda de cabelo. Os cabelos são partidos em vários comprimentos acima da superfície e até arrancados da raiz. Alterações histológicas dariam de acordo com a gravidade e duração do arrancamento do cabelo. Alguns folículos estão gravemente danificados e podem formar penas pelos moles, torcidos. Mais frequentemente em criança, na faixa de 2 a 6 anos. O tratamento geralmente é acompanhado de um tricologista, um médico, só que não é suficiente, pois há casos que necessitam de encaminhamento psicológico e às vezes psiquiátrico. Viu? Tem tanto tipo aí de doença, doenças inclusive que nós provocamos. Então fica atento, vale aí essa explicação e essa dica para você vigiar, se conhece alguém que tem a tricotilomania. Mas, como eu falei, o programa tem sempre uma novidade. A nossa novidade hoje é uma entrevista muito interessante. Quando a gente falou se amar, se cuidar, começa pelo físico, né? Então a entrevista vai ser com a Jeane Faria. Vamos lá? Olá, para você que está em casa, hoje a gente tem um tema interessantíssimo aqui no programa. Nós vamos falar daquelas coisas que as mulheres adoram e estão sempre fazendo, né? Dieta, vamos falar de obesidade, vamos falar de obesidade infantil. E para isso eu recebo aqui a doutora Aline. A doutora Aline é nutricionista e nós vamos bater um papo bem bacana para você que está em casa. Doutora Aline, muito obrigada pela sua presença. Obrigada a vocês pelo convite. Muito obrigada mesmo. Eu acho que vai ser um tempo assim muito esclarecedor, né? Porque hoje a gente tem alguns problemas aí, né? Primeiro, as dietas exacerbadas que todo mundo faz da sua maneira, né? E a questão da obesidade, né? Então, vamos começar falando um pouquinho da obesidade? E aí eu gostaria que a doutora pudesse falar para nós um pouco sobre a obesidade infantil também, no adolescente, o que isso acarreta, o que isso... Da onde isso pode estar vindo, né? Para a gente tentar ajudar um pouquinho as pessoas que estão nos ouvindo. É, a obesidade, muitas das vezes, ela acaba começando lá na infância, né? E isso, às vezes, não vem nem por excesso de alimentação. E muitas das vezes, pela forma errada de se alimentar, né? Quando a gente nasce, a gente nasce com mais mecanismos para saciedade, para parar de comer, do que para estimular a comer, né? Quem tem filho sabe como é que é isso, né? Vai dar comida a uma criança, você fica ali horas tentando fazer ela comer, incentivando, mudando as receitinhas, faz aviãozinho, faz tudo. Porque a gente tem esse mecanismo de comer o que é necessário para manter os órgãos funcionando e a nossa energia. Ponto. Só que o que vem acontecendo com o tempo, né? Essa ida da mulher para o trabalho, de não ter alguém em casa para preparar o alimento. Então, o tempo começou a ficar escasso e a população começou a se render aos alimentos mais práticos, né? Fast food também, né? Isso. Hoje em dia é raro você ouvir um paciente que fala que janta, né? Até porque a janta criou-se aquela ilusão do que o jantar engorda. Mas o lanche acaba sendo pior, né? Pior, muito pior, né? Quando a gente vai falar nesses mecanismos de saciedade, a mastigação é uma delas, né? Então, o mastigar corretamente, devagar, né? A gente precisa dar esse tempo da conversa do estômago para o cérebro para dizer estou saciado. Não, a gente come rápido, a gente quer engolir a comida. Então, a gente abula esse mecanismo. Outro é pela visualização, né? Quando a gente se alimenta muito de fast food, de lanche, como é que a gente se alimenta? Olhando para a TV. Você não olha para o alimento. Então, o teu cérebro não está registrando o que você está comendo. Quantas vezes alguém fala assim, pô, eu comi e parece que eu não comi. Por quê? A cabeça está longe, a visualização está longe, o alimento está descendo. E a gente não tem esses mecanismos acoplados, né? Então, fazer uma super alimentação acaba acontecendo nesses casos. Outros casos é que quando a gente parte para um fast food, a gente se alimenta basicamente de calorias, né? E o nosso corpo não é feito somente de calorias, lógico, a gente precisa delas. Mas a gente precisa também muito dos nutrientes, né? Hoje a gente tem aí um número de patologias crescendo, síndromes crescendo. Muitas das vezes é uma coisa nova que os médicos ainda não sabem nem diagnosticar como que chegou até ali. Tem até dificuldade de chegar a um diagnóstico. Isso muito vem da alimentação, né? A gente tem comido coisas que não era para ser comido. E deixando de comer coisas que a gente deveria, né? E isso eu falo muito para as mães, né? Você tem que alimentar o seu filho de nutrientes e não de caloria, né? É difícil, às vezes, uma criança com uma textura para gostar de uma fruta, de um legume. É, ela está começando a aprender o hábito. Eles passam por um periodozinho de seletividade. Que só come aquilo daquela forma e isso é normal para todos nós. É, isso era uma defesa lá na época das cavernas, né? Que a gente já caminhava um pouquinho longe dos pais, mas a gente não sabia identificar se aquela frutinha era venenosa ou saudável. E aí desenvolveu essa seletividade. E aí cabe aos pais incentivando, mostrando o alimento, colocando ele em diversas formas, né? Então a gente não tem que chegar ali e apresentar uma cenoura crua e dizer para ele que você tem que gostar da cenoura. Então, às vezes o paladar dele para aquela textura, para um alimento mais frio, não apetece. Mas aí essa cenoura pode vir numa salada, essa cenoura pode vir num purê, essa cenoura pode vir num bolo, essa cenoura pode vir em palitinhos, ela pode vir em bichinhos cortadinhos, né? É, levar a criança para a cozinha e explicar para ela sobre a cenoura, conversar com ela, o que ela achou da textura, do sabor. Isso vai desenvolvendo a curiosidade sobre aquele alimento e ele começa a ser familiarizado com a criança. E aí ela começa a comer aquele alimento. E esse emprego que às vezes muitas mães fazem de técnicas, né? Por exemplo, troca. Às vezes a criança quer um chocolate, ela quer uma jujuba, enfim, alguma coisa. E aí os pais, né, querendo que eles venham se alimentar bem. Então a gente faz uma troca. Você, vamos comer aqui tudo direitinho e se você comer o legume tal, a verdura tal, você tem direito a um chocolate. Isso é válido? Em alguns casos é válido, mas a gente tem que ponderar muito e medir o quanto isso vai ser necessário naquele momento. Porque a criança não tem que ver a alimentação como algo obrigatório que ela precisa fazer. Não, ela depende disso para viver, né? Ela depende disso para ser saudável. Então isso tem que ser uma forma mais natural, né? Às vezes, o que eu falo para os meus pacientes? Olha, se você come muita vassourinha, o que são as vassourinhas? Fruta, legume e verdura. De vez em quando você pode ir lá comer um lixinho. O que seria o lixinho? Seria o fast food. E aí eu falo muito para elas. Eu falo, ó, mamãe é minha varinha de condão. E ela vai ponderar se você está comendo em maior quantidade as vassourinhas. De vez em quando você pode comer uma coisa dessas. Porque, assim, você proibir a criança de comer aquilo ali, ele vai se achar um ET. E até certos momentos você consegue segurar. Mas quando entra lá na fase da adolescência, aí ele vai tentar correr atrás do prejuízo, né? Vai tentar comer tudo aquilo que ele não poderia comer. E depois também entra, assim, se nós não tivermos cuidado com as nossas crianças, com os nossos adolescentes, entra um fator muito complicado que é até o próprio bullying, né? Que a gente hoje vê o bullying de várias formas. Inclusive em relação à obesidade. E isso atrapalha até no rendimento escolar. Porque a criança, às vezes, não quer ir para a escola em função da obesidade. Então, assim, pelo que eu estou entendendo, seria interessante que os pais já de pequeno educassem, né? Para que depois não venha querer só comer massa ou só comer sanduíche e depois passar por outros problemas mais graves, né? Que são gerados, né? Isso mesmo. E com isso gera um sofrimento para essa criança, né? E aí o alimento para ela, muitas das vezes, é um desafio. Exatamente. Não é uma questão de necessidade. É um desafio. A gente, às vezes, pega adulto com esses problemas e, às vezes, com essa taxação, né? Que ele chega lá obeso, ele não quer mais fazer dieta, ele não acredita mais nele. Ele diz a vida toda fui assim, eu fui uma criança obesa. Tipo, eu não tenho mais jeito. Tem sim. Muitas das vezes a gente se acostuma com mal-estar e acha que é para ser assim. Não é. Então, o alimento é aquilo que vai te dar energia, que vai deixar você elétrica, é enérgica para decidir as coisas que você precisa fazer, para produzir o seu dia-a-dia, né? O seu trabalho. E ela também tem que te dar prazer, né? Porque ela é necessária. A gente não pode escolher se come ou não come. Não, a gente tem que comer. Mas a gente tem que comer de forma correta. E precisa ter muito cuidado com as dietas, né, doutora Lina? Muito. Porque é dieta disso, é dieta daquilo, aparece aquela coleção de dieta, né? E as vezes a pessoa querendo chegar muito rápido ao seu objetivo, né? Prejudica a sua saúde, não é verdade? Muito, muito mesmo, né? E assim, quanto mais você judia do seu corpo com dietas extremamente rígidas, né? O efeito rebote é muito mais rápido, né? Então a gente vê esses efeitos sanfona, né? A pessoa emagrece e engorda numa velocidade muito rápida, né? Então a pessoa fala assim, ah não, eu consegui emagrecer, mas não consegui manter. Fala, custas do sofrimento do seu corpo. E com isso ele vai criando resistências, né? Então cada vez vai ficando mais difícil ele conseguir um objetivo com aquela dieta. Por quê? O corpo vai burlando tudo aquilo ali porque o que ele quer é se manter vivo. Ele vai lutar pra isso. Gente, que pena, olha. A gente tá no finalzinho do programa, já terminando aí. O papo tá bom, né, doutora Lele? Então eu queria que a senhora deixasse pra pessoa que tá em casa algum recadinho pra tomar cuidado com a sua saúde, né? Porque é o nosso alimento, é a nossa fonte, né? É dele que a gente sobrevive, né? Então, por favor. É, então eu gostaria muito que as pessoas pensassem na alimentação como uma forma de bem-estar, de saúde. Muitas das vezes eu falo pros meus pacientes, não foca no emagrecimento, foca na qualidade de vida, no bem-estar. Porque o emagrecimento vai vir através disso, né? E hoje a gente pega gente estressada no trânsito, no trabalho. Muitas das vezes a pessoa tá mal nutrida, não tá bem, o corpo não tá respondendo bem, isso gera mau humor. Então, a gente tem que ver o alimento, o fato de se alimentar, não simplesmente de abafar sintomas horrorosos da fome. A alimentação é muito além disso, é manter o coração batendo, pulmão respirando, tudo acontecendo. Doutora Lele, que pena, né? Poderíamos conversar mais um tempão aí sobre isso. Muito obrigada pela sua presença. Obrigada pelo convite. Muito obrigada mesmo. E pra você que tá em casa, olha aí quanta dica interessante, né? Então, vamos tomar cuidado com a nossa saúde. E continue conosco que tem muita coisa nova por aí. Precisa cuidar melhor do seu corpo e sua saúde? Quer melhorar sua forma física? O lugar ideal é Curves. Academia só para mulheres. Método divertido, rápido, seguro e eficiente. Em apenas 30 minutos, você perde até 500 calorias. Curves, fortalecendo mulheres. Babeli significa transformação e renovação. E para fazer jus ao nome, convido você para conhecer nosso trabalho. Temos uma equipe multidisciplinar com tricologia, nutrição e psicologia. Tratamentos padronizados para cada cliente. Na linha transformação, renovação, fazemos o seu cabelo cacheado ficar liso ou liso ficar cacheado. Não utilizamos derivados do formol. Temos também cursos para cabeleireiro, manicure, maquiagem, depilação, penteados e vários aperfeiçoamentos. A Babeli está sempre atualizada nas tendências da moda. Hoje não devemos ser todos iguais. O belo é a beleza natural. Saia das progressivas. Trabalhamos com saúde capilar, cachos permanentes, lisos saudáveis e loiros com saúde. Pensando em transformação, nós estamos em parceria com a renomada empresa Jaque Bel do Rio de Janeiro. Com perucas, apliques para cabelo, próteses capilares e tratamentos para calvície. Ligue, agende uma avaliação. É gratuita. Rua Monsenhor José Antônio Teixeira, 32 Sala 101, Antiga Rua São João. Telefone de contato 2522-4994. Venha nos fazer uma visita. Agende uma avaliação grátis. Babeli, transformando vidas. Precisa cuidar melhor do seu corpo e sua saúde? Quer melhorar sua forma física? O lugar ideal é Curves. Academia só para mulheres. Método divertido, rápido, seguro e eficiente. Em apenas 30 minutos, você perde até 500 calorias. Curves, fortalecendo mulheres. Hoje eu vim aqui te fazer um convite especial. Estamos com vários cursos de aperfeiçoamento para você profissional melhorar cada vez mais, né? E atender melhor o seu cliente. Olha quanta novidade. Temos aperfeiçoamento em colorimetria, onde você aprende as técnicas de strong balaiage, reflexos, luzes, perfeita cobertura de branco. E o melhor de tudo, mantendo a saúde capilar. No cortes, ensinamos cortes estilizado, visagismo e a recuperação da fibra. Temos a parte de química, onde ensinamos a transformar o seu cabelo cacheado em liso, o liso encaixeado, abertura de cacho e desobstrução de formal. E como sempre, visando a saúde capilar. Então, o que você está esperando? Corra! Faça sua inscrição conosco, porque são apenas 10 vagas por alunos. E são cursos intensivos, rápidos e com muito conteúdo. Liga pra gente. Telefone 2522-4994. Precisa cuidar melhor do seu corpo e sua saúde? Quer melhorar sua forma física? O lugar ideal é Curves. Academia só para mulheres. Método divertido, rápido, seguro e eficiente. Em apenas 30 minutos, você perde até 500 calorias. Curves, fortalecendo mulheres. Bacana isso aí, né? Aproveitando que é dia do educador físico, nós temos uma parceira que cuida muito da gente, né? Principalmente das mulheres, que é a Academia Curves. Então, hoje eu quero deixar um beijão para todos os educadores físicos. E em especial aí para a Júlia, né? Que é a proprietária desse ambiente tão maravilhoso. Que vai deixar uma dica também bem bacana para você. Oi Silvia, tudo bem? A gente está aqui na Curves mais uma vez. E hoje em especial para falar sobre o dia do profissional de educação física. Eu sou Júlia, professora de educação física. E vou contar para vocês um pouquinho sobre essa data tão especial. E por que ela é tão importante para toda a população. Em 1º de setembro, a gente teve em 98 a lei que surgiu para poder oficializar a nossa profissão. E nesse momento também foi criado o Conselho de Educação Física. Os conselhos regionais e federais. A partir daí, a gente tomou essa data de 1º de setembro como nossa data de comemoração. Por que é tão importante essa profissão dentro da sociedade? Hoje a gente sabe a importância da prática da atividade física. E a gente sabe também que você deve, vocês devem procurar academias, clubes. Que sejam regulamentados com profissionais da área. Profissionais que sejam formados em educação física. Então a minha dica é, fiquem atentos. Procurem ambientes sérios, organizados. Procurem se informar se os professores que estão atendendo vocês são professores realmente formados na área. A gente precisa ter essa segurança. Porque só os profissionais de educação física têm condições de prescrever atividade física. Acompanhar essas atividades físicas. E para públicos tão diferentes. Aqui na Curvas, por exemplo, as nossas professoras. Já que a nossa equipe é formada somente por mulheres. São todas formadas em educação física. E também treinadas para o nosso método. Dessa forma a gente consegue passar segurança no nosso trabalho. Com muita firmeza e muita seriedade. A gente atende mulheres com objetivos muito variados. Idades muito variadas. Então por isso a gente precisa ter muito conhecimento. E segurança para atendê-las. Já que tem necessidades tão diferentes. Então o profissional de educação física é o único profissional que pode realmente prescrever atividade física. E acompanhar com correção, incentivo. A gente serve também para pegar no pé quando a gente percebe que o aluno anda cansado, de preguiça. Então a gente acaba fazendo esse papel também. A gente estimula, a gente joga energia, a gente comemora junto. Então a minha dica fica para vocês. Comemorem com a gente o mês de setembro, dia 1º, dia do profissional de educação física. A gente está numa luta para valorizar a profissão. E contamos com todos vocês. Procurem profissionais capacitados para que vocês possam fazer atividade física com segurança. Para que vocês tenham resultado. É isso que a gente também quer. Para todo mundo que se disponha a fazer atividade física. Fazer atividade física de uma forma segura, lúdica e com segurança. Dessa forma os resultados vão aparecer e todo mundo fica satisfeito. Nós professores, por vermos nossos alunos felizes e conquistando seus objetivos. E vocês, todos que querem praticar atividade física. Seja qual for a modalidade, seja qual for o espaço. Que seja feito de forma segura e com profissionais que são prontos para acompanhá-los. Um beijo para vocês e parabéns para nós. Como sempre, né? Parece que passa rápido. Nosso programa tem umas coisas tão bacanas, mas rapidinho ele passa. Mas semana que vem tem mais. Com certeza, se Deus quiser. Então eu vou me despedindo aqui. Deixando no finalzinho a Jeane Faria. Levando mais um pouquinho de informação para você que está em casa. Gente, fica com Deus. Até a próxima. Se Deus quiser, porque, como sempre, Ele quer. Olá pessoal. Então, a sociedade mudou. Várias formas de relacionamento estão aparecendo. E hoje a gente vai falar de um tema um pouquinho polêmico. Que é o tal chamado poliamor ou relação aberta. Você já ouviu falar sobre isso? Então, é bom que a gente saiba porque conhecimento é sempre muito bom. Poliamor envolve sentimentos. Do grego, poli significa muitos, vários. E amore, do latim, que equivale a amor. Na relação aberta, existe apenas o prazer carnal. São relacionamentos que incluem mais de duas pessoas. Em geral, três ou mais parceiros. De forma consensual. Em convívio como esse, homem e mulher tem o direito de sair, beijar, manter relações sexuais com outras pessoas. Sem que isso ocasiona o término dessa relação. Será que é possível aceitar e ser feliz nessa relação? Grande parte dos especialistas afirmam que não. Existe uma fuga de si mesmo. Cada dia, as pessoas estão mais carentes de aceitação. De amor, de respeito e de intimidade. Com isso, buscam realização em qualquer e em todo tipo de relacionamento. Infelizmente, na maioria das vezes, essa pessoa sairá mais ferida do que quando entrou. Alguns motivos podem levar à prática de relacionamentos abertos. E dentre eles, eu vou colocar alguns para vocês. Primeiro, medo de ficar só. Segundo, carência afetiva. Baixa autoestima, se a pessoa não possui segurança de suas qualidades, pode vir a aceitar qualquer condição para estar acompanhada. Entretanto, a dor da rejeição é maior do que o sofrimento de estar agindo contra a sua consciência. Muitas pessoas acham que é o máximo do relacionamento que conseguem ou que podem conseguir. Você sabia que as sociedades poligâmicas são violentas? Segundo um estudo feito por pesquisadores da Universidade da Colúmbia Britânica do Canadá, se a poligamia fosse regra, o mundo seria mais violento, com altas taxas de estupros e homicídios. O estudo conclui ainda que a monogamia reduz a violência. As relações abertas, elas duram pouco. E é muito importante construir um relacionamento sólido. Existem alguns riscos na relação aberta. E eu vou dizer alguns deles para vocês. Primeiro, ausência de confiança. Segundo, falta de senso de pertencimento. Terceiro, relações sem continuidade. Probabilidade de contrair doenças sexualmente transmissíveis. A higiene é praticamente zero. Zero, sem imunidade contra o ciúme. A pessoa passa a ser fria. Não exime da solidão. Pode te fazer insensível ao sentimento do outro. Poliamor não contém amor. E fuga. Então, vamos repensar, vamos olhar, vamos verificar se todas essas mudanças que a sociedade está sofrendo, né? São coisas comuns, são coisas boas, são coisas que vai nos trazer felicidade. Se você estiver passando por algum problema desse, ou se você conhece alguém, e entenda que isso não está fazendo bem para essa pessoa, busque uma ajuda. Tem como mudar. E seja feliz. Nas duas fases de Eva, a bela e a fera, um certo sorriso de quem nada quer. Sexo frágil, não foge a luta, e nem só de cama vive a mulher. É, por isso não provoque. É cor de rosa, choque. Oh, 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 oh. Não provoque. É cor de rosa, choque. Não provoque. É cor de rosa, choque. Por isso não provoque, não É cor de rosa choque Precisa cuidar melhor do seu corpo e sua saúde? Quer melhorar sua forma física? O lugar ideal é Curves Academia só para mulheres Método divertido, rápido, seguro e eficiente Em apenas 30 minutos você perde até 500 calorias Curves, fortalecendo mulheres Curves, fortalecendo mulheres